Dá uma olhada lá mexendo, lá mexendo Olha lá mexendo Cara, deixa eu inverter aqui as lanternas Ok? A lanterna de testa já não tá servindo mais pra nada, pessoal Eu vou pegar, eu vou colocar o tripé aqui Pra mim tá usando Cara, cê é louco Eu vou tá colocando o tripé aqui Antes eu vou mostrar ali, tá, pessoal Preciso mostrar aqui, ó Cara, eu peço licença aqui do local Ai, minha nossa, cara Isso aqui é obscuro, pessoal Opa, 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 opa Foi meu machado que bateu aqui Eu acredito Olha isso Essa sala, ela é Obscura Eu apresento vocês A sala negra No Deadline Real A Kathleen I moria so ver Nadal Elder Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, para quem assistiu a última filmagem aqui onde abriga a entidade, se perguntou de um senhor que fica ali, para as pessoas que estão chegando e não conhecem, eu estou aqui com o seu Manuel, que é morador e ele zela aqui do local, ele cuida... Boa noite, seu Manuel! Boa noite, claro! Boa noite! Boa noite, seu Manuel! O seu Manuel, estou sabendo aqui que está perdendo um pouco a audição, né seu Manuel? Está perdendo um pouco a audição? Está perdendo um pouco a audição, pessoal, não é legal, mas é uma pessoa muito bacana, sempre me acolheu muito bem aqui, então estou aqui, chamei ele aqui ao lado, porque ele sabe aqui do local, conhece tudo, já convidei algumas vezes ele para descer lá embaixo e gravar comigo lá no... Não vai não, não vai não, seu Manuel, não vai não! Tem medo, seu Manuel? Não gosta, não é bom, né? É assombrado! Não é bom não, né seu Manuel? Aqui também está tendo as coisas aqui, as pessoas perguntam como a pessoa fica, qualquer dia eu converso aqui com o seu Manuel, para a gente estar vendo aí de gravar aqui, na própria casa dele e tal, coisas aqui também não são fáceis, não são fáceis. Então é isso, pessoal, estou fazendo uma passagem rápida com ele aqui, certo? Eu tenho autorização de gravar lá? Tem! Pode, pode descer? Pode descer! Não quer ir comigo não? Não, não vou não! Não vai não? Você é louco! Mas é isso, pessoal, tá certo, pessoal? É isso, fazendo uma passagem rápida aqui com o seu Manuel, deixar ele descansar agora, né, porque já está tarde, e eu vou descer lá, vou fazer a filmagem. Tá bom! Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 OK? A CIDADE NO BRASIL Então são desníveis E eu não sei a profundidade das valetas Formadas aqui no local Isso aqui foi tombado e plantado o mato aqui Então eu vou fazer o seguinte Eu vou beirar essa cerca até lá Olha aí, tá vendo a profundidade desse buraco? Esse mato aqui tem um desse aí Eu ponho essa e quebra a perna, cara Isso não é legal? Vai sair um pouco fora aqui do caminho Mas é por causa que foi tombado aqui, pessoal Então isso cria curvas de níveis Devido a forma que o trator vai tombando Pra fazer a plantação Do mato aqui Hoje na verdade acho que nem existe mais o colonião Ah, aqui, ó Ah Cara, eu tô meio perdido Já tamo aqui, pessoal O que acontece é o seguinte Tava acontecendo igual aconteceu comigo uma vez Eu acabei errando o caminho E fui parar numa mata que tem ali ao lado, cara Eu falei, nossa, eu não acredito Cadê o tamanho do lugar, cara? Negócio grande Pra quem conhece aqui Foi onde tudo iniciou Aonde abriga a entidade Aquilo ali, ó Nunca cheguei a ver o que tem dentro Não sei o que tem dentro daquilo Não tem portas naquilo Certo? Ah Os bichos entrando no ouvido Essa casinha aqui Que eu acredito que talvez Não sei se isso pode ser de água Ou energia Ou os dois Os dois não, mas Acredito que isso aqui Talvez seria um registro grande de água Pro local Porque o lugar é sinistro Pra quem lembra, pessoal Pezinho de goiaba Que tinha aqui Ele está seco Ah Cara, como pode morrer Uma árvore assim Isso é louco Deixa eu dar uma conferida Aqui na câmera Se ela está gravando legal Aí pra vocês Ok, a câmera está gravando É um lugar aberto Necessitaria de muita luz, cara Pra ficar bacana Pra vocês aqui Certo? Mas o lugar é imenso Eu acho que deve ser a primeira vez Que eu estou gravando Com a GoPro aqui Essa câmera está dando uns problemas E pessoal Até no auge Ela faz Enfim Vai ser comprada uma outra Cara Olha que estranho Eu não sei se a câmera Ela necessita de muita luz Mas parece que tem luz lá Bom Eu preciso passar Por baixo dessa cerca E esse aqui é o local Deve estar um pouco escuro Né pessoal É muito grande aqui As lanternas não foram carregadas Não era um lugar pra mim Tá Tá vindo gravar hoje aqui Com esse tipo de lanterna aqui Mas não é fácil Passar aqui com o machado Debaixo desses lugares não Caiu um galho aqui Deixa eu ver aqui Como é que eu vou fazer Vai ser por baixo mesmo Já foi Ai minha nossa É imenso aqui Ó Dá pra ver que foi passado O maquinário Tombado Tá sendo bem cuidado O lugar Tá pessoal É Se eu tivesse vindo Algum tempo atrás Aqui Descido aqui Nesses dias de chuva Aí talvez Eu teria pego Um mato bem mais alto Aqui Tem goiaba ali É bom Isso é bom Para os passarinhos Cara O lugar aqui Ele é obscuro E eu já entrei Aqui dentro Pessoal Cara Eu começo a me arrepiar Aqui de lembrar O que eu já passei E eu começo a ver Vultos aqui próximo É obscuro Que é enorme Esse lugar E eu já andei Aí dentro Já tenho filmagens Aí dentro Onde existe A sala dos livros Lá atrás Tem a sala negra Que é o objetivo Hoje De estar descendo Lá Para fazer Uma comunicação Deixa eu ver Aqui Olha isso Mostrando para vocês Como é difícil Estar abrindo aqui E eu já cheguei Aqui nesse lugar Aqui Tá E esse portão Abriu Fácil 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 Cara Que é obscuro Eu vou estar Acendendo a lanterna De testa Trocando as lanternas Aqui agora Porque lugar fechado Essa lanterna De mão Aqui Ela fica muito Reluzinho Já essa aqui Não Deixa eu ver Como é que tá Isso aqui Faz tempo Cara Eu peço licença Aqui do local Queria que pareça Meu braço esquerdo Começou a doer Aqui agora Pessoal Cara Como eu gostaria De estar entrando Novamente Nesse lugar Aqui É aqui A entrada Nossa Nossa Nesse lugar aqui pessoal Você começa a suar mesmo você não querendo Porque aqui é obscuro Cara, você louco Se desse pra eu entrar ali Vocês vão entender hoje quem ainda não conhece Mas assiste os vídeos aí pessoal Os vídeos estão aqui no canal Certo, desse local aqui E eu entrando aqui dentro Acho que eu gravei umas três vezes aí dentro Aonde abriga a entidade Já achei que era algo aqui do meu lado A última vez que eu estive aqui Pessoal dava pra escutar passos aqui Nesses carcos de parede aqui Que vieram a cair O problema de entrar num lugar Que é pra cá e é pra cá Se você vira pra cá Não vê o que tem aqui Se você vir dar de cara com o negócio Cara, não é fácil Os olhos vão se regalar Vocês podem ter certeza O coração vai bater a mil Opa Opa O coração vai a mil Opa Escutei 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 algo Deixa eu conferir essa câmera Escutei algo Vou tirar essa teia de aranha Vou tirar essa teia de aranha aqui Cara, eu escutei algo pessoal Mas fui aqui em cima Mas fui aqui em cima Fui aqui em cima Você louco Se comunique comigo O que há aqui no local Opa 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 Rapaz Olha isso Apareça aqui pra mim Eu peço Eu peço que você Se comunique comigo aqui Rapaz Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Pessoal Olha isso Cara Opa Cara passou Algo que é ao meu lado Passou Algo que é ao meu lado Pessoal Ai minha nossa Apareça aqui pra mim Eu peço Ai minha nossa Cara Cara Cê é louco Pessoal Vocês tem noção disso aqui Olha aqui Cara Vamos estar indo pra sala negra Eu tive um sentimento muito forte aqui Eu vou estar indo lá no local Ok Invertei lanterna Porque a minha energia de lanterna de testa já foi Pessoal Eu até entendo que estava fraco Mas Aqui é a sala dos livros Tá Onde eu consigo mostrar aqui por cima pra vocês Ok Essa é a sala dos livros Eu acredito que vocês devem estar vendo lá um pouco lá dentro como que é É obscuro hein É obscuro Eu não tive a visão que vocês tiveram aí agora Porque é bem alto Só pra vocês É alto pra caramba Certo Vamos ver o braco aqui Pra ficar desperto Ali fica a sala negra Pessoal Esse lugar me dá arrepio Com certeza esse lugar me dá arrepio Eu não sei o que que é isso aqui Mas toda vez que eu não chego Só aparenta um túmulo Ai cara E a porta sem me aberta Olha lá Olha isso Essa É a sala negra Mais uma vez aqui com vocês Pessoal Na sala negra Não parece um túmulo isso aqui Cara Você tá louco Eu tô sentindo fortes dores aqui no corpo Ai minha nossa Opa Opa Olha lá Olha lá Olha lá pessoal Cara Dá uma olhada Dá uma olhada Dá uma olhada Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso pessoal Olha isso cara Dá uma olhada Ela mexendo Ela mexendo Ela mexendo Cara Deixa eu inverter aqui as lanternas Ok A lanterna de testa já não tá servindo mais pra nada pessoal Eu vou pegar Eu vou colocar o tripé aqui Pra quem tá usando Cara Você é louco Eu vou tá colocando o tripé aqui Antes eu vou mostrar ali Tá pessoal Preciso mostrar aqui Cara eu peço licença aqui do local Ai minha nossa Cara Isso aqui é obscuro pessoal Opa 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 Foi meu machado que bateu aqui Eu acredito Olha isso Essa sala Ela é Obscura Eu apresento vocês A sala negra É alto hein Opa Opa Olha isso Olha isso Vou fazer o seguinte pessoal Eu trouxe umas velas aqui Deixa eu pegar agora Esse tripé Vou estar colocando ele aqui Câmera aqui Eu acredito que essa lanterna deve tá Deixa eu ver o tanto que tá clareando lá É pouco Mas eu vou estar entrando lá Ok Passar com cuidado aqui Pra mim não derrubar esse Esse tripé aqui pessoal Confirma que tá gravando Ok Tá gravando aqui Não derrubar esse Não derrubar esse Licença aqui do local Cara, eu não perdi essa carreira, eu sigo lá pra nada. Vamos lá. Eu sigo lá pra nada. Eu sigo lá pra nada. Deixa eu filmar essa câmera aqui, pessoal, se eu consigo ver daqui. Eu sigo lá pra nada. 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 Cara, olha isso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, e a viela que tava lá. Cara, você é louco. Olha isso, tudo apagado. Cara, você é louco. Impressionante ou não é? Impressionante ou não é, pessoal? Oi? Cara, eu vi algo aqui olhando. Eu vi algo me olhando aqui, pessoal. Eu vi, eu tenho certeza que eu vi algo aqui, cara. Cara, impressionante, cara. Impressionante. Aparece aqui pra mim mais uma vez, eu peço. Olha isso, meu irmão. Cara, não acaba nisso, cara. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi. Cara, você é louco. É isso, pessoal. Tô finalizando o vídeo aqui, ok? Cara, você é louco. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. 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 Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Memórias sobrenatural Memórias sobrenatural